Me libertar da escravidão na mente Exalar o que é impuro do meu coração Mas não quero a liberdade isoladamente Liberdade vigiada é ilusão A calamidade é banalidade A dignidade já ficou no chão Chove a impunidade quando ela me invade Morre uma cidade, morre uma nação Anestesiados pelas novidades Vistas pelo Insta ou na televisão Nós compartilhamos nossa insensibilidade Quando a atrocidade vira diversão O suicida estava prestes a pular As pessoas se apressaram pra pegar o celular As memórias estavam cheias e pediram pra esperar Por favor não pule agora, nós queremos te filmar Ele ouvindo lá de cima não entendia bem E não reconheceu ninguém na rua Mas achou que aquela gente lhe queria bem E que aquela dor não era mais só sua Desistiu, desistiu e retomou a calma E todos foram embora quando ele desceu O silêncio aliviou a sua alma E o milagre foi que nada aconteceu Deus estava vendo um jogo lá no céu Um anjo deu caneta e o outro deu chapéu